Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui vou te dar dicas de como tocar o hino 394 do Inário 5 da CCB. Presta atenção porque no final eu vou deixar eu tocando para você esse hino, vou gravar o contralto e vou gravar uma vez também tocando oitavado para você pegar de referência e ver quando eu mudo de posição, quando eu não mudo e fica ligado até o final então para você não perder nenhum detalhe. A primeira coisa que eu vou te falar, se liga que eu tenho uma aula aqui no canal sobre colcheias pontuadas. Eu vou deixar aqui nos cards aparecendo aqui em cima para você a aula de colcheias pontuadas com quatro exercícios para você aprender a fazer as colcheias pontuadas. Então eu não vou trabalhar do assunto de colcheias pontuadas nesse vídeo. Vai lá, assiste, treina lá e depois vem para cá. Primeira coisa, basicamente o máximo de coisas que você vai ter que treinar aqui nesse hino é as colcheias pontuadas, são exercícios para colcheias pontuadas, aí está maior dificuldade. Então vamos lá, eu vou tocar aqui umas duas frases e aí vou abordar alguma coisa para você para te dar uma dica. Duas coisas principais que eu já posso falar para você dentro dessas primeiras duas frases, começa no tempo fraco esse hino. Então ele começa no quarto tempo. Então você vai nas moradas, é o tempo mais forte. Ele tem um sinal de arco para cima, isso não quer dizer que tem que começar na ponta. Muita gente confunde o sinal de ponta com o sinal de arco para cima com achando que tem que começar da ponta. Aí você vai ficar só tocando na ponta. Não, esse hino aqui ele tem arco para cima, mas você começa do arco no quadrado. Então ó... E você fica tocando mais na região central com o arco no quadrado. Com isso você vai ter um som mais mais consistente do que ficar tocando na ponta. Tá bom? O arco no quadrado, região central ali mais, som consistente, maior controle do arco na hora de fazer as colcheias pontuadas. E a segunda dica das duas primeiras frases é a última nota da segunda frase. Ali onde termina a introdução, no segundo sistema, no terceiro compasso, você vai tomar cuidado porque todo mundo vai fazer isso que eu vou falar errado. Todo mundo faz. Pega a última nota e toca ela forte. Chega nela como ela tem um tempo... E dá um soco nela. Não faça isso, tá bom? Não faça. Olha só. Na segunda frase, então, todos lá onde começa esse escrito. O ponto alto dessa frase, o ponto culminante onde você quer chegar é o superno. Vai fazer ali, ó. Todos lá desfrutarão o bem superno. Diminui a quantidade de arco para fazer a última nota, esse lá do no, da palavra, da letra, da sílaba no, porque senão fica estranho. O superno termina assim, ok? Vou fazer uma vez para você ver, ó. E aí continua a frase lá no arco no quadrado. Então... Na terceira frase, ele começa com uma indicação de sinal de quebra de sequência de arco. Então é uma para baixo, uma para cima, para depois ficar duas para cima e duas para baixo. Essa é a regra, né? Se você tem só duas colcheias pontuadas com semicolcheia, só uma e outra, você faz uma para baixo e uma para cima se ela está vindo para baixo, a primeira. Se a primeira está vindo para cima, você faz duas para cima. Mas se é uma sequência, a partir de quatro notas, você faz duas para baixo e duas para cima. Como vinha uma sequência ali, né? Como ele vem essa sequência... Se ele não colocasse sinal de arco para baixo e para cima, você ia fazer duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, certo? Só que ele colocou, ele quebrou. Então... Então as duas primeiras separadas e as outras em sequência duas para cima, duas para baixo, duas para cima, ok? Vou fazer para você ver como é que fica. Vou pegar lá da segunda frase, ó... E aí você vê que nessas duas, depois daquele... Eu acabei meio que na ponta. Só que eu já faço as duas primeiras notas do lá também desejo estar, ó... E já volto para o quadrado, já volto para a região central do arco para continuar com o som, ok? Porque ali lá também ainda é fraco. Então eu posso fazer na ponta e subir o arco no aproveitamento de arco. Ó, vou fazer de novo. Volta. E a última dica aqui dessa primeira parte é... Não gasta todo o arco nessa última nota que tem a fermata antes do coro, né? Você tem que executar bem o aproveitamento de arco para que você consiga... A hora que acabar esse ré, para entrar no coro, você tem que estar no meio do arco. Então aí é a sua distribuição de arco. Presta atenção na distribuição de arco, ó... Gasta tudo. Entendeu? Vou fazer de novo, ó... Gasta tudo e pouco. E agora? Nessa hora do cantarei, você precisa usar bastante arco na colcheia pontuada. Porque depois vem uma nota de três tempos. Senão você vai ficar de novo preso eternamente na ponta do arco, ok? Então, ó... Gastou. Quadrado. E agora? Final de frase. Quebrou a sequência. Volta para o quadrado. Diminui para acabar a frase. Essas são as dicas que eu posso te dar. E agora fica com esse hino tocado. Vou tocar uma vez o soprano, uma vez o contralto e uma vez oitavado para matar essa dica do hino 394 para você. Deixe seu like, deixe seu comentário se você gostou. Fala o que você gostou mais nesse vídeo aqui. Vocês vão comentando e eu vou sabendo e vou melhorando sempre e dando mais dicas nos próximos, ok? Compartilha nos grupos aí e também aqui na descrição. Se você quer ser o meu aluno, você pode ser. entra na descrição aqui, chama no WhatsApp lá, fala com a Aline, troca uma ideia com ela e vem ser meu aluno aqui para você aprender e ter franqueza para tocar o oitavado, usar o arco e tudo mais. Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oitavado agora! Tchau, tchau!